Dias 9 e 10 de maio, dia 9 e 10, toda a população pode ir lá no Olímpia que vai estar o grupo Tchan, lá com a nossa Carlinha. Mas, como a espera vai ser um pouquinho longa, é maio ainda, dia 9 e 10, nós vamos ter agora com a nossa Carla e o grupo Tchan! Lindinho! 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 Lá com a nossa Soutinho! Tantando o dia do Jesus! Dá-me uma garrafa e uma rabadinha! Agora já a cena, a mancha da pra você, a dança do mundo que pegou de uma vez! Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha! Vai mexendo o gostoso, balançando a podinha! Dá uma fachadinha da merda! É agora mexe! Agora mexe! Agora mexe, mexe, vem gostoso Agora mexe, é aí mesmo Agora mexe, vai gostando a roupa fria Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai dançando embaixo, vai dançando gostoso Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai dançando gostoso Vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Vamos alcançar! Vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Ah, que beleza, que maravilha Isso é magnífico, mãe! Conheci uma menina que veio no ju Pra dançar o tchênia, dançando ju-ju Deu em cima, deu embaixo, na dança do tchaco E na garrafinha, deu uma rapatinha Agora a geração da mostra pra você A força do mundo que pegou de uma vez O balão do joelho, dá uma fachadinha Vai mexe pro gostoso Balançando a pundinha, balançando a pundinha Banda não mexe pra nadinha Mexe pro amor Agora mexe, vai Mexe, mexe, mãe Agora mexe Agora mexe Agora mexe Agora mexe Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Opa! Vai, 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 vai Agora vai no sapatinho, vai Vai no sapatinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai Vai mexendo gostosinho, vai Na sacanagem Ei, mãe, tá gostosinho? Não joga um pouco pra direita, pra esquerda, vai Vira, vai, vai, vai Vira, vai, vai Então Bota no joelho, dá uma fachadinha Agora mexe gostosinho Bota no joelho, dá uma fachadinha Vai mexendo gostosinho, vai Agora mexe Agora mexe Agora mexe Agora mexe Agora mexe Bota no joelho, vai Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Sim, gostosinho Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Vai no sapatinho, vai Revexando gostosinho, vai Revexando gostosinho, vai Revexando gostosinho, vai E você, meu cumpadre Washington? Eu gosto muito! Então vamos sobre nós, na dança, uma bojinha! Valeu! Uau! 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 Me conta! Me conta! Olha, eu fiquei deslumbrada de ver vocês lá no Chile Aquela energia que vocês passavam E vocês, vocês todos, gracinha com o público Marino Que não é só a Carla, não, gente Não é só a Carla, não Olha aí, mexe Vai, vai, vai Uau! Ah, que beleza Que maravilha Isso é magnífico Isso é magnífico Ha, ha, ha Pua! Ô, Emy Eu quero mandar, eu quero mandar Deixa um recado aqui pra você Diga desse É que a nossa Débora Brasil Tá em casa Nossa empresária do grupo Tcham A nossa morena Débora! Mandou dizer a você Que brevemente ela vai estar aqui lançando A Grif Débora Nossa Grif? Deixa eu colocar Tá marcada em Débora Aqui Todo mundo quer roupinha assim Bonitinha Roupinha Olha essa gente Olha essa roupinha Essa roupa é nossa Nossa Dá um close Um close na Carla De costa Um close De costa Miu Miu E veja de máquina Vam Diga de máquina Beja de máquina Mãe Mãe Fá 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 Mãe Céu Cêuper Céu 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 Morra Ele Eu disse É demais É Berendete Aliás, todo mundo está esperando o seu programa hoje Pra ver a Carla Pérez depois de muito tempo Pois é, fazer a pena Ver o jacaré, ver o Oscar Ver o Beto Jamaica O Beto Jamaica das meninas Olha, eu só lamento dizer Que a gente adoraria ouvir mais um novo Mas como o meu público é soberano Mais um Boa galera que tem muita bola E simbolinha Mesa Vamos ver o meu povo de Móstico Todo mundo por debaixo da gordinha Vamos lá Vamos lá Essa é a nova onda Que eu vou me ensinar Por debaixo da gordinha Você vai ter que passar É desse bom como gera A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mas também como é que faz Basta gordão Basta madrinha Quero ver você passar Basta gordinha Basta madrão Basta gordinha Quero ver você passar Basta gordinha Quero ver Basta gordinha Opa É galera Basta gordinha Vai baixando Vai Quando eu tiro assim Com a menina Gera Vai 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 Baixando Que lindo Que lindo Vai 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 Passando Vamos Vamos Vai 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 Que eu também vou Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou Vai 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 Que eu também vou Basta ordinária Vai 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 A menina Bonitinha É isso aí Esse aí É meu Pabllo Ótimo Vai Reapetar Com você Agora Fui Essa é a Vou faltar E eu vou me ensinar Por debaixo da cortinha Você vai ter que passar É meu Se nós vamos gerar A menina E o rapaz É o bicho Da cara Preta Gostando Como é que faz Passa Bustão Passa Magia Quero ver Você passar Por debaixo da cortinha Passa Magrão Passa Cosinha Quero ver Você passar Por debaixo da cortinha Passa Olá Inávio Passa Agora Com o tempo Pago e peço da baixa Passa Aí Bustão De nada E ganho Que mais Esse Vou passar Vai 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 Baixando Basta Pé Vai 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 Passando E tá Bustão Passando Vai Vai Eu Também Vou Juntos Vai Esse aí Passa Esse aí Passa Esse aí Passa Todo mundo Passando Vamos Bustão Vai Vai Olha Que coisa gostosa A gente não quer que acabe Olha aqui o disco Que gracinha É o Tchan Com essa Da cordinha Que é um espetáculo Agora Eu tive impressão Vocês falam Passa Loirão Ou Passa Bundão Passa No show No show A gente fala assim Passa Bundão Aí o Jacaré Mostra a bunda dele Que é muito grande Essa aí Aí ele mostra Aí ele mostra 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 Isso É É É muito lindo Isso é lindo Eu gosto Muito Isso Não Não Ele gosta Muito Das meninas Das meninas Mas nós gostamos Muito de você Jacaré Olha Quero agradecer Quero parabenizar Quero dizer Que o novo disco Já está aí Vendendo Adoidado Maravilha Auditório Cheio de Fanclubes Eu quero dizer Que esse disco Já está chegando A 3 milhões De cobre Quanto? 3 milhões Já Meu Deus Só aqui no Brasil Só no Brasil É muito legal Deu nada Vamos mandar um recado Também O seguinte O grupo Nós temos uma família Nós temos uma família Junto E a companhia do pagode Está mudando Uma fisionomia Diferente Ali de frente Está mudando Está Está vindo conta A roupagem E brevemente A companhia do pagode Vai se apresentar aqui Agora vocês vão sair Vão sair Balançando a bundinha Balançando a bundinha Vamos lá Opa Opa Agora o geração A voz Só pra você A voz Agora Ordinária Agora Vamos joelhos Tão uma fachadinha Vai vestir Que gostou Balançar a fria Vem 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 Não Tá Vem 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 Vem